O problema que está ocorrendo aqui dentro do avião é o seguinte, tem um problema com o ar condicionado do avião. E a gente, como atravessou já 4 horas de viagem, essa viagem é quase, são minutos de quase 11 horas, esse problema de 4 horas, essa viagem de 4 horas, a gente vai ter que voltar ela agora, porque a gente não poderia atravessar o Ansear Atlântico. Com esse problema não aconteceu, a gente vai ter que voltar, no mais um sentido, porque essa rota que eles estão fazendo aqui tem muita turbulência. E o mais engraçado é que, de repente, no meio desse percurso, a gente teve que seguir e retornar para... Ele simplesmente deu bem a volta e vai voltar para Madrid. Espero que a gente chegue rápido, porque tem muita turbulência. queira ou não queira, tudo está dentro ali, eu senti um pouquinho de medo. Não é seguro que ele é, você sente sempre um pouquinho de medo. Mas vai correr tudo bem, acredito que vai ser tudo tranquilo. Vai guardar para ver o que vai acontecer. Algumas pessoas estão um pouco preocupadas por sentir marcações no Brasil. É... Não dá pra... Fecha de aniversário, horas marcadas. Mas enfim, essas coisas acontecem, né? E a gente tem que... É... Se manter o mais calmo possível. É... É assim que a gente resolve os problemas, se não tá calmo, tem paciência. Tudo vai correr bem. Deixa eu puxar a máscara aqui, que isso não é esbrilho. É... Mas acho que tudo vai correr bem. Tá certo, deixa eu voltar aqui. Vou voltar a Madrid. Bom... Os males, pelo menos, retornamos a Madrid. Que é uma cidade linda. Não sei quanto tempo a gente vai ficar lá. Até poder fazer a nossa viagem de retorno para o Brasil. Tempo até Madrid, duas horas e quinze minutos. Vamos até chegar a Madrid. E... E... O nosso ponto de saída foi Barcelona. Nós já estávamos seguindo, já passando abaixo do Manópolis. Bem no meio, quase no deserto do Saara. Na África. E... 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 Mas...